Bom, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes, que temos aqui a palavra do nosso Deus, o texto sagrado, para ser a bússola da nossa vida, nos orientar, para ser a lâmpada dos nossos pés e a luz para o nosso caminho. Estamos aqui em Eclesiastes capítulo 8. Estamos estudando juntos aqui vários trechos de Eclesiastes, o livro do pregador, o livro do grande rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, é claro, depois de Jesus. Salomão, ele tinha uma sabedoria extraordinária, dada pelo próprio Deus, quando ele ofereceu, consagrou ali, iniciou o seu ministério e consagrou o tabernáculo de Deus, idealizado pelo seu pai e executado pelo próprio rei Salomão. É bem interessante que Deus perguntou para Salomão, Salomão, o que você quer? O que você quer que eu te faça? E ele pediu sabedoria para ser um bom gestor, um bom rei, para julgar com justiça e para ser realmente um rei extraordinário sobre Israel, assim como foi seu pai. Então nós vemos aqui um rei extraordinário. E o nosso tema de hoje é liderança que prevalece. liderança que prevalece, falando aqui sobre submissão, sobre liderar, sobre submeter as autoridades. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então aperta os sínteses, sinta aí firme e forte no seu banco, abra o seu coração e deixa Deus falar com você através do texto sagrado. O texto começa, Eclesiastes 8. Quem é como o sábio? É uma pergunta e a resposta é ele. E quem sabe a interpretação das coisas? Outra pergunta. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei e isso por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, ou seja, do rei, nem te obstine em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Que fala da soberania real, do poder que um rei tem de fazer o que lhe apraz. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Vou repetir, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Então aqui está falando das relações de poder, das relações de autoridade, da submissão diante do rei, do cuidado que se deve ter diante de uma autoridade e também qual deve ser a postura da autoridade sob os seus liderados e a necessidade de integridade na liderança. Então é interessante porque aqui nos ensina sobre nos colocarmos em posição debaixo de autoridade, mas também acima de pessoas em autoridade. E aqui nos ensina também a qualidade de um líder que prevalece, a qualidade de um líder que dura muito tempo na sua posição de liderança. É interessante que Salomão aqui nos lembra sobre o nosso relacionamento com líderes que estão acima de nós. Será que nós temos a capacidade de nos submeter a cadeias de autoridade, a pessoas de autoridade sobre nós? Estamos vivendo dias difíceis, onde a rebeldia tem se perpetuado, onde o princípio de autoridade tem sido quebrado por muitas pessoas. E infelizmente, vocês sabem, gente, que a rebeldia não é a chave, a rebeldia é um princípio satânico. Então temos que aprender, porque vamos adentrar em diferentes esferas sociais, espirituais, eclesiásticas, pessoais, familiares. E em todo lugar que nós fomos, em todas as esferas que fomos, teremos o princípio de autoridade. Então não adianta querer dar uma de doido, se rebelar, porque a rebelião não é a chave. Você precisa aprender a se comportar diante de autoridade. Devemos nos submeter às autoridades instituídas por Deus. Está lá em Romanos capítulo 13. Não porque eles merecem isso muitas vezes, mas porque o cargo merece. A autoridade investida sobre eles merece. E essa é a ordem de Deus, como eu falei, Romanos 13, de 1 a 5, fala sobre isso. E o que dizer sobre os líderes que têm autoridade? Como é que nós, como líderes, temos que nos portar diante dos nossos liderados? Salomão também dá um aviso, dá um alerta aqui nesse trecho, Eclesiastes 8, de 1 até o 9, que eu li para vocês. Então, quando tentamos exercer autoridade sem o coração de um servo, os líderes, no final, se prejudicam e não duram, não prevalecem. Então, consideremos aqui o que nos ensina Salomão. Três princípios sobre o papel de quem segue um líder, ou seja, sobre aquele que está debaixo da liderança de alguém. Três princípios que nós queremos ensinar, ensinados aqui em Eclesiastes 8, de 1 a 9. Primeiro princípio, do papel de quem segue um líder. Submeta-se à autoridade dada por Deus, porque nós precisamos compreender que toda autoridade foi instituída por Deus e quem resiste à autoridade, diz Paulo, em Romanos 13, resiste à ordenação de Deus e trará sobre si mesmo condenação. Então, primeiro princípio, submeta-se à autoridade dada por Deus. Não é a pessoa, mas a autoridade que está revestida sobre ela que vem da parte do próprio Deus. Segundo lugar, confie que Deus cumprirá o seu propósito. Sim, às vezes Deus usa pessoas sobre a nossa vida, pessoas que exercem algum cargo de gestão, de autoridade, de gerência, para tratar conosco, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Segundo lugar, confie que Deus cumprirá o seu propósito. E o terceiro princípio que nós aprendemos nesse trecho da palavra de Deus é não desista, nem cause discórdia, que é o que a gente vê muito hoje, pessoas arrumando confusão nas diferentes esferas de submissão e de autoridade, pessoas gerando facção, briga, discórdia, confusão, rebeldia, rebeldia leva a todas essas coisas, dissensão, facção, discórdia, confusão e Deus não quer isso jamais. Então, não desista da sua posição, mesmo que seja debaixo de alguma esfera de autoridade, não desista nem cause discórdia porque a rebeldia, discórdia, confusão é algo satânico, diabólico, não é de Deus. Esse é o papel de quem segue um líder. Três princípios que nós ensinamos aqui. Submeta-se à autoridade dada por Deus. Segundo lugar, confie que Deus cumprirá o seu propósito. Muitas vezes Deus usa pessoas sobre a nossa vida para tratar de áreas que precisam ser restauradas na nossa vida e em terceiro lugar, não desista nem cause discórdia. Não semeie contenda entre os irmãos porque isso é algo abominável do ponto de vista de Deus. É o que nos ensina o salmista e também em diversos trechos da palavra de Deus. Tanto é que a discórdia, a dissensão, a facção, a confusão está na lista de obras da carne. A Bíblia diz no final desse trecho quando ele menciona sobre quais são as obras da carne, a Bíblia diz que os que fazem tal coisa, ou seja, os que realizam isso, não se arrependem, não mudam de postura e conduta, não herdarão o reino dos céus. Agora, em segundo lugar, nós gostaríamos de destacar para você qual é o papel do líder. Agora, já numa outra esfera, quem exerce algum cargo de autoridade, quem exerce influência sobre pessoas, quem é revestido de alguma autoridade de Deus ou delegada pelo Estado, mas que também procede, a fonte é Deus, porque Deus é a fonte de toda autoridade, qual é o papel de um líder? Qual é o nosso papel quando nós estamos comandando, liderando, sendo gestores, mordomos, de outras vidas, de outras pessoas que estão a nosso encargo? Qual é o papel do líder? E eu quero te ensinar também três princípios encontrados em Eclesiastes, um a nove. Primeiro, exerça autoridade com sabedoria e cautela. Duas palavrinhas importantes. Exerça autoridade com sabedoria e cautela. Foi o que Salomão pediu para Deus. Senhor, estou aqui à frente do teu povo, meu pai já morreu, eu assumi o lugar dele, eu preciso de sabedoria para ser um bom mordomo das pessoas que o Senhor me confiou, do reino que o Senhor me confiou, da autoridade que o Senhor me delegou diante dos príncipes de Israel através do óleo derramado, através do profeta que me consagrou e do meu pai que me delegou. Então, é interessante. Salomão nos ensina aqui o papel do líder exercendo autoridade com sabedoria e com cautela. Cautela aqui no sentido de zelo, cuidado, de apreço, de diligência. Nós precisamos de cautela. Cuidado, porque nós estamos tratando como pessoas e pessoas são feitas a imagodeia, a imagem de Deus. Então, qualquer coisa que eu fizer de prejuízo contra as pessoas, por tabela, eu estou fazendo contra Deus e trarei juízo de Deus contra a minha vida se eu estiver exercendo o meu papel de autoridade, de liderança, de forma indevida, de forma equivocada. Então, exerça autoridade com sabedoria e cautela. Segundo princípio que aprendemos é reconheça que nenhum ser humano controla toda a vida. Quer dizer, às vezes, esse é o perigo do poder, esse é o perigo da autoridade, de você achar que você pode tudo, que você é um super-homem, que você controla não apenas as situações, a organização, aquela empresa, aquele negócio, mas que é controlar a vida das pessoas. Não pode. Você não pode ser um líder manipulador, controlador, um tirano, feroz, não, jamais. Tirania, subjulgar os outros não é de Deus. Manipulação é algo demoníaco. Então, reconheça que nenhum ser humano controla toda a vida. As pessoas têm que ser tratadas com respeito, com dignidade, com honra, jamais usar o seu posto, a sua posição, a sua autoridade, para, de alguma maneira, usar indevidamente essa autoridade, esse poder a você constituído. Então, reconheça que nenhum ser humano controla toda a vida. As pessoas têm a sua individualidade, que precisam ser respeitadas, não podemos manipular, subjugar, tiranizar, ou tentar controlar todas as esferas da vida humana. Tá bom? Terceiro lugar, lidere os outros sendo servo e não sendo chefe. Sendo um servo, um modelo para o rebanho a ti confiado, seja a igreja, seja uma empresa, seja um negócio, seja um bom exemplo de um bom gestor, de um bom mordomo, de um bom líder, de um líder segundo o coração de Deus. Assim como foi Davi, chamado no final da sua vida e depois no livro de Atos, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi tão impressionante, o pai de Salomão, que segundo especialistas na área bíblica, erudita e também de liderança, Davi chegou a liderar e estabelecer e formar mais de dois mil líderes ao longo dos seus quarenta anos de ministério real, do seu autoridade como rei em Israel. Ele reinou durante sete anos em Hebron e mais trinta e três anos a partir de Eruxalém, Jerusalém. E é interessante que ele formou, segundo os especialistas, os eruditos, mais de dois mil líderes mencionados na palavra de Deus que receberam uma influência positiva com esse coração lindo, maravilhoso de Davi, um coração de servo. Ele aprendeu aqui, Salomão, com seu pai. Lidere os outros sendo servo e não sendo chefe. Você vê isso claramente na vida de Davi. Como ele tinha a capacidade de ganhar o coração das pessoas, de as pessoas serem apaixonadas por ele, é claro, aqui no bom sentido, como líder, como gestor, como pastor do seu coração. É o que diz o Salmo 89, que Davi liderou o seu povo com integridade de coração e com perícia das suas mãos. Então, ao mesmo tempo que era um homem habilidoso, cheio de virtudes, talentos, capacidades extraordinárias, um grande guerreiro, um grande rei, um grande mordomo, um grande gestor, uma pessoa envolvente que cativava o coração das pessoas, ele também era um homem íntegro, correto, justo, com seus liderados. Por isso, cativou o coração dos outros, liderando os outros, sendo servo e não sendo chefe. muitos querem ser chefe, mas poucos querem ser servo. E é interessante, Marcos 10, 45, nos ensina isso. O filho do homem não veio para ser servido, Jesus de Nazaré, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, lembre-se disso, quando você está liderando, você está ali para servir, para cumprir uma função, um ministério, confiado a você, em favor das pessoas. Não é para se dar bem, não é para você, né, é querer ser o bonzão, é querer sugar e manipular as pessoas, não. Pelo contrário, liderar é ser servo de todos. E a Bíblia diz que aquele que é servo de todos é o maior no reino de Deus. Então, três princípios que nós aprendemos aqui nesse trecho, nos ensinando sobre o papel de liderança, da liderança que prevalece, exerça a autoridade com sabedoria, e com cautela, com zelo, com cuidado. Segundo lugar, reconheça que nenhum ser humano controla toda a vida. O único que controla tudo e todos no sentido que tem soberania sobre tudo e todos é Deus. Nós não somos deuses, nem Deus, nem deuses, nem Deus. E terceiro lugar, lidere os outros sendo servo e não sendo chefe. Tá bom? Então aprenda com tudo isso, o papel de quem segue um líder, submeta-se à autoridade dada por Deus, confie que Deus cumprirá o seu propósito, e em terceiro lugar, não desista nem cause discórdia. O papel de um líder, é isso que eu falei para vocês, exerça autoridade com sabedoria e cautela, reconheça que nenhum ser humano controla toda a vida humana, e em terceiro lugar, lidere os outros sendo servo e não sendo chefe. Essa é a liderança que prevalece. Então, aprenda tudo isso, está tudo escrito aqui no capítulo 8, de 1 a 9, de Eclesiastes, claro que nós falamos com outras palavras, com ênfase sobre a liderança que prevalece. Tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui conectado conosco, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe essa história através das suas redes sociais, também aqui no link da descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco nesse ministério, nessa casa pastoral, também tem o endereço da igreja, tem todas as informações do nosso ministério, as nossas redes sociais, dá um joinha, aperta no sininho para receber as nossas recomendações e deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, de onde você está nos assistindo, qualquer pergunta, qualquer coisa que você quiser falar aqui, interagir conosco, deixe nos comentários, desde já nós agradecemos, adeus pela sua vida, queremos mandar um abraço para a Edilane Sabe, a Márcia Seule, a Eliane Correia Pacheco, o Joey Damasio, a Costa Nelci, a Ilma Alves, o José Cristóvão, a Ana Paula Rossi, a Claudinha, que está aqui, a Jaque também, a Nila Flores, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco, que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, não perca também, amanhã, quarta-feira, toda quarta-feira, temos o Culto da Fé, às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha, e amanhã, teremos um preletor especial, que vai vir lá de Campo Morão, pastor Fernando, pastor e professor no CETEL, e também pastor, de uma das igrejas luteranas livres, maravilhosa, lá de Campo Morão, vai estar conosco, ministrando a palavra, nesta quarta-feira, às 20 horas, não perca, doutor Camargo, 4555, zona 2, no centro de Moarama, pertinho da Anhanguera, pertinho da Unitron, aqui pertinho da Aviação Moarama, vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, quarta-feira, às 20 horas, e no domingo, sempre temos dois cultos, Escola Bíblica Dominical, e culto matinal, às 9 horas da manhã, e às 19 horas, do culto da família, eu sou o pastor Giovanni, um grande abraço, Deus os abençoe, eu quero terminar, orando pela sua vida, pai, no nome de Jesus, eu te apresento, cada um dos meus irmãos, estão aqui conosco, dá-nos um coração, submisso às autoridades, que o Senhor, colocou sobre a nossa vida, que possamos entender, e compreender, que são cargos, são funções, instituídas por Deus, que quem resiste, a ordenação de Deus, resiste o próprio Deus, por tabela, e trará, sobre si mesmo, condenação, e nós não queremos, condenação, por isso, ajuda-nos a discernir, entre pessoas, e cargos, funções, posições, de autoridade, pai, ajuda-nos a termos um coração, não rebelde, mas sim, submisso ao Senhor, e a cadeia de autoridade, instituída pelo próprio Deus, também ajuda-nos, pai, nós que temos alguma função, algum cargo de liderança, ajuda-nos a termos sabedoria, para lidarmos com as pessoas, para sermos gestores de vidas, pessoas, porque vidas, são, ó Deus, tesouros, que o Senhor confiou a nós, que possamos servi-las em amor, que possamos conquistar o coração delas, com apreço, com carinho, com zelo, com cuidado, entendendo que cada ser humano, precisa ser, liderado com dignidade, com respeito, com honra, com amor, com apreço, valorizados, do ponto de vista de Deus, e da tua palavra, abençoa cada um deles, manifesta, a tua graça e a tua unção, sobre cada líder, segundo o teu coração, liderar é influenciar, por isso nos dê a capacidade, de influenciar, positivamente, a vida das pessoas, seja pela internet, seja no mundo real, a Deus na vida, pessoal, familiar, profissional, nos capacita, sermos líderes, segundo o teu coração, assim como foi o rei Davi, assim como foi Salomão, assim como foi Josué, e grandes personagens, no texto sagrado, dá-nos esse coração de Jesus, um coração que serve, um coração que cativa pessoas, na direção, do teu propósito, e do teu coração, que possamos ser bênção, na vida de pessoas, assim como Abraão foi, ó Deus, uma bênção, para muitas nações, assim queremos ser, abençoados, e bênção, nas mãos do Senhor, é o que nós te pedimos, ajuda cada pessoa, que me ouve, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, Pai, traz o milagre, a bênção, a resposta, ó Deus, opera milagres e maravilhas, na vida das pessoas, e restaura, cada um deles, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em o nome de Jesus, amém, amém, e amém, um abraço para o Márcio Caires, também, Deus os abençoe, queridos, a graça e a paz de Deus.